E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um testezinho no nosso amado e querido GTA Que vai sair o Red Dead Redemption 2 e o Dinatinha provavelmente quando lançar pra PC Vamos fazer teste também, olha só que legal, vai ter mais um jogo aí, né? Eu amo Rockstar, vai ter mais um jogo aqui no canal, pretendo fazer uma live no dia do lançamento E pretendo explorar os easter eggs e os mistérios que provavelmente vai ter demais nesse jogo sensacional Então além de GTA vai ter o Red Dead aqui no canal, pra vocês aí que falam Bom, enfim galera, se vocês ouvirem uns barulhos aí, além do que eu estou fazendo barulho aí nos seus ouvidinhos É porque eu gravo numa casa de família e tem pessoas que não sabem que eu tô gravando e falam pra cacete ali na cozinha Mas enfim, é... seguinte, o que nós vamos fazer? Ontem eu postei um vídeo aqui e se chamar a polícia para dois NPCs brigando Hoje nós vamos chamar a polícia para um presidiário Como vocês estão vendo lá, eles estão ali de boassa, né? De boassa ali, ó Olha lá eles lá, ó Presidiário nos Estados Unidos, o bagulho é sinistro lá, velho O cara tá vendo um vídeo, né? A garota, acho que ela roubou um carro As reações, né? Bem legal isso aí, como a gente tá vivendo um momento político, né? Domingo agora, não sei se você tem idade pra votar É... e a segurança pública é algo muito importante aqui no nosso país, né? Tem gente que é preso há 20 anos, cumpre 6, cumpre 9, sai E o cara vai e faz merda, né, mano? Porque... complicado E lá nos Estados Unidos, eu tava vendo um vídeo de reação da galera que recebia sentença Tipo, prisão perpétua, 20 anos de cadeia A menina roubou um carro e pegou 20 anos de cadeia, mano Caraca, o bagulho é doido lá, velho Lá tem ordem e progresso Que é o que a gente quer no nosso Brasil Bom, já no nosso momento político É... O que nós vamos fazer? A gente vai libertar o preso Vai pegar um preso e tirar ele É... da prisão E a gente vai saber como é que um policial se comporta É... se... É apenas um NPC ou se realmente Esse presidiário Ele é considerado pela polícia como um bandido, né? Dentro do jogo No sistema do jogo eu tô falando, beleza? Então... É... Primeiramente Eu vou... a gente vai ter que soltar, né? O indivíduo, né? Tirar ele daqui Olha eles aí, ó Olha os sujeitos aí Caraca, olha a cara desse tio aqui Esse aqui tá cumprindo... Tá fumando Tá cumprindo... 50 anos de cadeia Esse aqui Presão perpétua Esse aqui eu não sei Temos um guardinha aqui Bom, enfim Eu já fiz vídeo dando armas pros caras Já fiz vídeo vários e aquilo é prisão, vai É... Seguinte Vamos... vamos libertar isso aqui Vamos libertar aqui Irmão do Franklin Aqui, o Marcelo Marrom Vamos libertar o Marcelo Marrom Aí Aparentemente Ele tá de boa Mano, eu já libertei Policiário E eles correram que nem louco, mano Ó Beleza Vamos deixar ele aqui Normalmente quando eu faço isso Eles correm que nem doido, mano Seguinte Tá de fumando Foi preso Tá fugindo carona Vamos ligar pra polícia aqui, velho Ai, meu Deus Vamos lá Vamos ligar pra polícia Pera aí Eu vou libertar mais um Vou libertar mais um Pera aí Vamos libertar mais um Agora não vai aparecer Eu terei que tá perto Enfim, a gente faz isso depois Então Libertar os dois presos Beleza? Dois presidiário Então a gente viu humilhante Beleza? Ah, e depois vamos tentar Colocar ele lá no centro da cidade Alguma parada assim Eu não sei se eu vou conseguir Eu consigo Porque eu posso Levar ele pra lá, né Vamos lá Vamos chamar a polícia Vamos ver o que a polícia vai fazer Com o presidiário Aí, aí Ele não corre, ó A polícia tá vindo Vamos ver, vamos ver É sério, velho Olha o presidiário aqui Polícia Caraca Eles não fizeram nada Aí, aí Tô indo embora, ó Olha o cabaço mesmo, né Ou vai ser atropelado Vamos lá Agora que ele tá andando Vamos chamar a polícia Caraca, a polícia não fez nada Com o cara, velho Olá, isso é 911 Qual serviço de emergência que você precisa? Olha, ainda tá em Obrigado Os policiais estão em rua A sua localização Vamos ver, vamos ver Olha o presidiário ali Olha o cara Aqui, ó A polícia não faz nada, mano A polícia não faz nada Peraí, eu tô pensando aqui No que que eu vou fazer Ah, é o cara É o maior elemento Esse maluco Ele tá me zoando, né Ele tá me zoando Certeza Agora ele vai se lá Aqui Cadê a polícia, meu Deus do céu Os caras tão lá dentro, velho Galera A princípio A polícia não faz nada Mas é o seguinte O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma invadida Sumiu Eu vou invadir o presídio Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Colocar aqui Vida infinita Beleza Pra não morrer Vamos ver se os presidiários Estão ali Ah, estão ali Deixa eu tirar aqui A Aí Peraí, vem comigo Vem comigo O que que eu vou fazer? Eu vou libertar esse cara aqui Não, não, não Não era pra Não, cara Não era pra Que diabo, velho Não era pra Isso não Peraí, gente Galera Vamos lá Os presos estão ali Da próxima vez Eu vou fazer corretamente Eu fiz errado Vadiu o cárcere Ah, eu teria que rampar aqui também, velho Aí os Eita Por que ele fez isso? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sobe, sobe Eu tô colocando pra ele subir, velho Pra ele me perseguir Sobe aqui, cabaço Peraí, então Peraí Mano, eu tô botando pra ele Não Vem, 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 vem Vem, vem Sobe Aí Ah, velho Na moral, mano O cara tava em cima, mano O cara sumiu Bom, galera É isso A gente tentou aqui De várias formas Mas Eu ia libertar ele Tá ligado Mas Não funcionou É Se tratando de chamar a polícia Pra um presidiário Acabou não acontecendo nada Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Se quiser sugerir algum teste Fica à vontade Fui S partout No No Obrigado.